Sabe, eu o tempo não te vejo Cada vez você mais longe Mas eu gosto de você Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito trágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno tal espão Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divão Nossa amor não tem segredo Sabe tudo o que mostrou E joga fora nossos medos A saudade de Israel A saudade de Israel